Essa equipe de reportagem está de volta aqui à Rua da Prainha, nas proximidades aqui do Tiro de Guerra de Pedreiras, para mostrar para você a problemática do que vem acontecendo. Olha, recentemente nós estivemos aqui mostrando esta realidade, mas já se passaram alguns dias e até agora nada foi feito por parte da atual gestão pública de Pedreiras para resolver esse problema de falta de infraestrutura aqui na Rua da Prainha, próximo também à Rua 1, aqui do bairro Mutirão, essa importante via para os pedreirenses. Mas o que a gente veio mostrar hoje é outro problema também que está acontecendo aqui mais à frente. Vou pedir até que o Sandro Lima vá mostrando para a gente aqui durante o percurso. Fica aqui em frente ao Tiro de Guerra de Pedreiras. E aqui foi dado início a um serviço para o conserto de uma galeria que recebe águas aqui da rede de esgoto aqui da cidade de Pedreiras, mas você observa ali, olha, que o serviço foi iniciado e vários dias já se passaram e até agora nada foi feito por parte do pessoal que está realizando esse serviço. E os moradores estão indignados com essa situação, que o que era ruim piorou ainda mais. Depois que foi dado início a esse serviço, você observa que até pessoas idosas que passam por aqui sentem dificuldade na hora de transitar. Veículos também que passam com frequência, como é o caso de pessoas em carros e motocicletas, também vem sofrendo com essa situação. Então, o que está sendo solicitado por parte dos moradores é que quem iniciou esse serviço venha terminá-lo o mais breve possível e também a Prefeitura Municipal possa fazer o serviço de infraestrutura e melhore aqui essa situação, essa realidade aqui da Rua da Prainha que vem prejudicando não só os moradores, mas também todas as pessoas que passam aqui pela rua. Aqui é uma importante via que dá acesso ao bairro Nova Pedreiras, ao bairro Seringal, a vários povoados, como é o caso do povoado Olho d'Água, Sítio Novo e outros povoados também que ficam nessa direção. E também é uma importante via que dá acesso ao bairro Mutirão. E mais uma vez, em nome dessa população, a gente faz um apelo para a Secretaria de Infraestrutura, para a Prefeitura Municipal de Pedreiras que venham fazer esse serviço o mais breve possível para que a situação não piore ainda mais.